Tchuei, esse é o Paulo Feliz da Vida, olha que sorriso, ah, 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 porque tá vendendo caminhão de coisa, caminhões param aqui e levam, porque, pô, é caminhão na verdade, né, um pouco de mentira, exagero meu, né, mas tá vendendo demais, que o preço ele tá colocando principalmente, olha, preço de custo e algumas bem abaixo do custo. Essa camiseta, tudo tem muita qualidade, tá, você já sabe, são 70 lojas no Brasil, 5 reais qualquer uma, infanto juvenil, olha essa rosa básica que linda, demais, né, 5 reais tá dada, não paga o custo. Bermuda, tem masculina e feminina, ciclista e perna larga? Isso. Quanto? 12. 12 reais, e olha, você não acredita, a qualidade da 2M é difícil de achar. Essas calças em saja são lindonas, quanto? 14. 14 reais, ela tava bem mais cara, esse tênis aqui é em couro, tem cores super bonitas, é bem diferentão, ele vai fazer 27 reais, eu vi a nota, é o preço de custo dele mesmo, tá, ele tá detonando. E aqui é a ponta de estoque de um moletom, que é aquele moletom arrasador, por 18 reais qualquer peça, olha esse que bonito, lindo, né, tudo em várias cores, felpado, não felpado. Esse aqui com gola, tem um corte também super legal, esse com capuz e bolso, tem calça, olha, tem o que você quiser e o que você não quiser também, 18 reais. Cada 20 reais em compras, você concorre, ganha um cupom e concorre a um tipo zerinho, quem sabe a sorte não tá do seu lado, né, então vem aqui na T1 e eu comprar, quem sabe você pega o cupom premiado, aí fica lendo, de um moletom novo, num tipo zero. Então é Avenida Bentivy, 235 Moema, telefone é 543-7352, aceitamos todos os cartões e cheque para o dia 7 de abril. Só? Venham. Nem tá passando um avião aqui, tchuei.